Saudações pessoal muito! Boa tarde! Estamos aqui no City Lapa galera, só casinha humilde Só casa pequena, a gente passa direto por aqui, a gente está sempre filmando E é isso aí galera, agradecendo sempre a quem acompanha o canal Se você chegou agora, inscreva-se, curta, dê o joinha, compartilhe, faça o que você puder galera Mas isso, manifeste-se, deixe seu comentário, acesse as mídias sociais do Mubu, arroba o Mubu original A gente já estava atrasado, agora a gente está atrasado e fugindo da chuva Oi! Oi! Olha aí que beleza! Pois a culpa é da moto né? A faixa, olha, 50 metros a faixa cara O hospital é na frente da faixa, o cara andou na calçada para atravessar fora da faixa cara Está certo, está com a mãe, doendo Mas ele saiu de frente para a faixa, não é a questão de quem tem que parar Mas é a questão da responsabilidade de quem está atravessando Depois o cara da moto ou o cara do carro, pega, é o responsável, ah é isso, ah é aquilo Pô, tem que ter esse mancol né galera? Tem que ter esse mancol, não é possível Inacreditável Atravessar fora da faixa é complicado hein galera, complicado Ó, ônix, 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 esse ônix está com um cara que vai gravar para a esquerda Não vai não, vai reta mesmo, é só sem noção É sem noção mesmo Aqui é complicado sempre de atravessar o carro Atravessar, o carro passou a gente passa junto E é isso aí galera, mais um vídeo aí, estamos chegando aos Correios, 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 Correios Despaixar, uma camiseta Por favor Faixa é faixa galera E é isso aí galera, é isso aí, respeitando sempre, 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 sempre que possível A gente vai ficar parado ali né, do jeito que é ali, perto de estação de trem, perto de tudo, vai ficar parado por forever né Deixa eu passar o fluxo ali, depois a gente passa Ó, fora da faixa galera, fora da faixa É complicado Por favor O cachorro ia vir para cima, a gente acelerou E é isso aí galera Aqui é autorizado a gente subir na calçada para entrar no shopping Mas tem que tomar cuidado porque é a calçada né E é isso aí galera, é isso aí Forte abraço galera, valeu